Exatamente, que Deus, olha só, olha o tamanho da ponte meu cheiro, olha, começando agora, tem que ser devagarinho, eu não estou acreditando que eu estou passando uma ponte dessa meu cheiro, mas está com Deus, está com tudo né, ah se eu tivesse aqui eu não passaria nessa ponte não viu, olha o tamanho dessa ponte. Não posso olhar para lugar nenhum viu, o pessoal está ali embaixo arrumando, estou tremendo, juro para você, estou tremendo um pouquinho viu, não posso nem conversar com os meninos ali, será que é grande? É grande, agora aqui tem um guardinha aqui que melhora um pouquinho né, a situação, e é fundo esse rio viu meu cheiro, é fundo, mas Deus está comigo né, quem está com Deus está com tudo. Só olhei um pouquinho ali, um remanso ali, a gente não pode tirar a tensão não viu, não pode nem passar a marcha aqui, estou quase terminando, oh Deus maravilhoso, aqui não é para qualquer um não viu, meu Deus do céu, não acredita que eu, eu já passei indo para lá, agora eu voltei, graças a Deus. E aí